Cristiana Jesus empina mais o C, ex-concorrente é alvo de graves insultos. Não é a primeira vez que Cristiana Jesus recebe mensagens de ódio nas redes sociais. Mas, desta vez, a ex-concorrente da Casa dos Segredos perdeu mesmo a paciência com as palavras escritas por um seguidor que, de forma recorrente, lhe envia frases insultuosas. Empina mais o C, porca, melhor do que tu é o teu marido gay não assumido. Deficiente ou aproveita e manda com a cabeça pode ser que assim te mates de uma vez e poupas tempo foram algumas dos comentários endereçados a Algarvia que não perdeu tempo em reagir. Isto é crime. E garanto-vos que é descoberta a identidade de cada perfil falso que façam. Tem de começar a existir uma consequência judicial. Só assim vão parar? Escreveu a mulher de Cláudio Alegre. Veja as imagens na galeria. As mensagens são muitas vezes dirigidas a Cristiana Jesus, mas nem a família escapa. Há dois meses, a empresária denunciou também uma pessoa que insultou o seu filho. Guilherme, de um ano. O puto é mesmo parecido contigo. Feio todos os dias. Mimadinho, lia-se. Nessa altura, fez uma promessa, vou expor todas as aves raras que me enviarem mensagens desse tipo para ganharem vergonha. Leia tudo aqui.